Olha lá vai passando a procissão Se arrastando que nem cobra pelo chão E as pessoas que nela vão passando Acreditam nas coisas lá do céu As mulheres cantando tiram versos E os homens escutando tiram chapéu E eles vivem penando aqui na terra Esperando o que Jesus prometeu E Jesus prometeu coisa melhor Pra quem vive nesse mundo sem amor Só depois de entregar o corpo ao chão Só depois de morrer neste sertão Eu também tô do lado de Jesus Só que acho que ele se esqueceu De dizer que na terra a gente tem de arranjar Um jeitinho pra viver Muita gente se afora a ser Deus E promete tanta coisa pro sertão Que vai dar um vestido pra Maria E promete um roçado pro João Entra ano, sai ano e nada vem Meu sertão continua, Deus dará Mas se existe Jesus no firmamento Lugar na terra isso tem que se acabar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha lá vai passando a procissão Se arrastando que nem cobra pelo chão As pessoas que nela vão passando Acreditam nas coisas lá do céu As mulheres cantando tiram versos E os homens escutando tiram chapéu Eles vivem penando aqui na terra Esperando o que Jesus prometeu O que Jesus prometeu Eles vivem penando aqui na terra Esperando o que Jesus prometeu Ficar na terra que isso tem que se acabar Ficar na terra que isso tem que se acabar Ficar na terra que isso tem que se acabar Eu também tô do lado de Jesus Jesus que não tá do lado meu Ficar na terra que isso tem que se acabar Ficar na terra que isso tem que se acabar Ficar na terra que isso tem que se acabar Ficar na terra que isso tem que se acabar